Agora meus amigos, e então como foi convidado há pouco, agora o pessoal do rancho de cada casa vai dançar por todos vós, mas eles estão a dizer que o pessoal também tem que ir dançar também, venham lá todos dançar o Vira, venham lá pessoal, toda a gente a dançar o Vira. Agora meus amigos, tudo dançar! Vira, venham lá pessoal, toda a gente a dançar o Vira. Vira! Vira! Quem manda neste Vira é o Firo! Vira! 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 Viva, viva! Viva, viva, viva! 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 Viva! Viva, 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 viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, 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 viva! Viva, viva, viva! Viva, viva! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! Viva, viva, viva! Viva, 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 viva! Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Vivei cantando, cantando e sempre dançando E segui também o orgulho do povo da minha tia Vivei cantando, cantando e sempre dançando E segui também o orgulho do povo da minha tia Agora aqui, vamos lá! Isso! Vamos lá! Vivei cantando, cantando e sempre dançando E segui também o orgulho do povo da minha tia Vivei cantando, cantando e sempre dançando E segui também o orgulho do povo da minha tia Vamos lá! Mão pra cima! Outra mão pra cima! Agora! O handshake é... Então vamos lá! Outra vez! Uma mão pra cima! Outra mão pra cima! Com uma perna pra o lado! Vá lá! Uma mão pra cima! Outra mão pra cima! Uma perna pra o lado! Uma perna pra o outro! Uma perna pra o lado! Uma perna pra o outro! Isto é ginástica! Vocês querem o quê? Vá lá! Olê, olê! Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano Olé, olé, eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano Vivei cantando, cantando e sempre dançando E senti-me também o abuso, com o povo da minha tia Tivei cantando, cantando e sempre dançando E senti-me também o abuso, com o povo da minha tia Vamos lá que vocês agora já sabem Uma mão para cima, outra mão para cima Uma perna para o lado, uma perna para o outro Uma perna para o outro, uma perna para o outro Uma perna para o outro, uma perna para o outro Vamos lá Olé, olé, eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano Olé, olé, eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Qual é o seguinte? Eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano 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 E senti-me também o abuso, com o povo da minha tia E vim cantando, cantando e sigo dançando Segui também o orgulho do povo da minha filha E agora vamos mudar de música para uma que vocês todos conhecem Que é muito fácil, então é assim É na sola da volta, é na paula da mão É na sola da volta, é na paula da mão Põe o sorriso na cara, manda embora a solidão Agora quero ouvir este, vamos lá Bora! É na sola da volta, é na paula da mão É na sola da volta, é na paula da mão Põe o sorriso na cara, manda embora a solidão É na sola da volta, é na paula da mão É na sola da volta, é na paula da mão Põe o sorriso na cara, manda embora a solidão Solta o sorriso na cara, manda embora a solidão É na sola da volta, é na sola da volta, é na paula da mão É na sola da volta, é na paula da mão É na sola da volta, é na paula da mão É na sola da volta, é na paula da mão Põe o sorriso na cara, manda embora a solidão Agora quero ouvir este, vamos lá Solta o grito da garganta É na paula da mão No compasso desta dança Batei a volta no chão Solta o grito da garganta É na sola da volta, é na paula da mão No compasso desta dança Batei a volta no chão É na sola da volta, é na paula da mão É na sola da volta, é na paula da mão Põe o sorriso na cara, manda embora a solidão Ora, solta, e agora vamos a mais uma que vocês também conhecem Sabem qual é? Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo Eu quero ouvir toda a gente cantar Eu quero ver toda a gente dançar Eu quero ouvir agora bem alto Esse grito que eu vou dar Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo Eu quero ouvir toda a gente dançar Eu quero ver toda a gente cantar Eu quero ouvir agora bem alto Esse grito que eu vou dar Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo Põe a mão lá na perna, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo Põe a mão na perna, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na perna, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo Põe a mão na perna, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo Põe a mão na perna, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo Assim você me mata Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Põe a mão na perna, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo Põe a mão na perna, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo, vai-se bem abaixo Põe a mão na perna, vai-se bem abaixo, 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 vai- Ai, ai, se eu te quero Delícia, delícia Assim você fará Ai, se eu te quero Ai, ai, se eu te quero Nossa! Nossa! Oê, oa O porto é o melhor que há Oê, oa O porto é o melhor que há O meu porto, não Oê, oa O porto é o melhor que há Oê, oa O porto é o melhor que há Também não Oê, oa O porto é o melhor que há Pronto, ouvi qual é que é Qual é que vocês querem Olhem! Olá, vamos lá Oê, oa O bem fica É o melhor que há Oê, oa O bem fica É o melhor que há É o rancho de Aquiles que está dando o seu aluno É o rancho de Aquiles que está dando o seu aluno